Todo mundo ligado no nosso futebol, uma cobertura muito legal e é hora do show aqui na nossa tela. Pega para o Carlson, tem espaço, ele bate rasteiro sem muita força. Pelo meio bem ali o domínio do Tyler, na jogada de tabela vem a finalização. Gol do São José, a jogada bem trabalhada pelo lado direito, você viu. De novo com o Tylon, vai daí meu filho, olha só o que é a confiança. Isso clareia, força a defesa a sair. Agora sim a bola viajando, toque pelo alto do Thiago Santos. Pelo menos é isso que deseja a torcida do Camaleão. Vem o David para jogar na segunda trave. Olha só o toque que teve o Bruno Jesus. Mas agora sim vem o Rodrigues para jogar essa bola mais ou menos na marca do pênalti, tem o toque pelo alto. Carlson com o Robert, vem o chute de longe. A bola vai na trave. Pelo lado esquerdo com o Rodrigues, trabalha na perna canhota, no meio da área, vem o toque. Tem a briga por ali, pede o gol, sem gol, segundo a arbitragem. Era o Alex Henrique que chegava para botar essa bola para dentro. Novo cruzamento na segunda trave, o Jadson está pelo alto, afasta parcialmente. Fábio, o Ramp fica com ela. Emerson Maria mudando e vem o toque de cabeça pelo alto, Jackson. Gol da aparecidense. Vamos aguardar o posicionamento. O chute de muito longe, a bola vai bem fora do gol. Pelo lado, para lá. Cruzamento para dentro da área, vai fazer o giro, Jackson para virar o jogo. Gol da aparecidense para virada na reta final da partida. Estava por ali o Vitinho. Fica com ela, vem o chute de longe. Mas o time já mostrou que também é duro. E é fim de pato no Batistão!